Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar da loja de itens Ontem à noite lançou na loja o novo pacote que já tinha sido vazado, o pacote das lendas Gloop Que tem 3 skins, a versão Slurpee do Jones e da Bandoleira e também do Leviathan Só que uma coisa muito interessante, é que esse pacote você não compra por dinheiro real e sim por V-Bucks Ele custa 2 mil V-Bucks, e esse preço tá muito justo até manos Já que tem 3 skins no pacote, é como se cada skin custasse aproximadamente 700 V-Bucks É mais barato até do que uma skin em comum, tá ligado? Então se você gostou das skins, com certeza vale muito a pena você comprar esse pacote na sua conta E outra coisa da hora das skins é que elas são reativas A cabeça do personagem se transforma ao estar com muito escudo Então se na partida você tá com 100 de escudo, a cabeça da sua skin fica exatamente como eu estou mostrando na tela Do formato da cabeça do Glooposo, bem da horinha também Mas se você tá muito afim de comprar esse pacote e você não tem V-Bucks na conta Uma notícia muito da hora que eu tenho que dar pra você É que ontem foi anunciado pelo youtuber Letlan, que é um youtuber super famoso O novo concurso de fashion show que vai ter muitos, muitos prêmios E manos, eu não tô brincando, nesse concurso 450 pessoas vão receber esse pacote de graça na conta É muita, muita gente, quem sabe você pode ganhar esse pacote de graça na sua conta, né? E se você tá na dúvida de como que faz pra participar desse concurso, é muito, muito simples E eu vou explicar agora aqui para vocês Como eu falei antes, o concurso é do estilo fashion show Ou seja, é pra você fazer o melhor visual, né? Com suas skins, itens e tudo mais A primeira regra é que pra você entrar no concurso, você tem que fazer um time com mais dois amigos Ou seja, um time de três pessoas Não pode ser de quatro, de cinco, de dois Tem que ser de trios, tá? Aí vocês fazem o melhor estilo com suas skins Aí, claro, vai de sua criatividade A segunda regra é que junto com o seu time, vocês têm duas opções Ou fazer um vídeo de menos de 30 segundos Ou até mesmo tirar um screenshot, um print no caso A terceira regra é que um ou mais membros do seu time tem que postar a imagem ou vídeo, né? No YouTube ou no Twitter, né? Se no caso for a imagem A quarta regra é que junto com esse post, você tem que colocar a hashtag Let's FS E se você, né? Colocar uma imagem no Twitter Além de você colocar a hashtag, você também tem que marcar o YouTuber Let's aí no post A quinta regra é que você tem que ter certeza que o seu post tá vizinho pra todo mundo, né? Tá no público, não está no privado E a sexta e última regra é que todo mundo do seu time tem que preencher o formulário Que vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Que é um formulário muito simples de ser preenchido também Por isso que não custa nada você participar do concurso É muito fácil É só você chamar dois amigos seus E vocês, né? Gravar um pequeno vídeo Ou tirar uma screenshot, né? Um print Mostrando skins que vocês acham bem maneiras E lembrando que tem que ser um time de três pessoas E vocês têm que aparecer juntos aí no vídeo Ou na foto, no caso E uma coisa muito interessante É que vai ser avaliado nesse concurso A skin que você tá usando A picareta e também a sua mochila, tá? E, manos, não custa nada você participar Já que você não perde muito tempo E as premiações do concurso são muito, muito insanas Olhem só Os dez primeiros times colocados Vão ganhar uma premiação em dinheiro super insana O primeiro colocado consegue nove mil dólares E isso, né, pro time todo, é claro O segundo colocado, quatro mil e quinhentos dólares Terceiro colocado, dois mil e cem dólares Quarto colocado, setecentos e cinquenta Quinto colocado, seiscentos e setenta e cinco E do sexto até o décimo colocado Cada time consegue seiscentos dólares O que é muita coisa também Só que, claro, que milhares de pessoas vão participar do concurso Então vai ser bem difícil, né, ficar entre os dez primeiros colocados Mas uma parada muito legal É que vai ter outra recompensa para os times que chegarem Até a colocação de número cento e cinquenta Olhem só o que eles colocaram ali embaixo Que depois dessa primeira fase Que você, né, vai enviar uma foto ou um vídeo com o seu time O Lettlen vai selecionar os cento e cinquenta melhores times Para passar para a próxima fase A fase qualificatória E todo mundo que passar para essa fase Já vai conseguir de graça na conta O pacote das lendas Gloop Então, se são cento e cinquenta times Serão no total quatrocentos e cinquenta pessoas recompensadas Com esse pacote de graça através do concurso Uma parada muito, muito show E um aviso muito importante que eu acabei esquecendo de comentar É que a primeira fase do concurso vai até domingo agora, dia 22 Então você tem até domingo para enviar a foto, né Ou vídeo do seu time Aí para poder participar do concurso Então se você for participar Eu desejo boa sorte para você Quem sabe, né, você consiga o pacote de graça na conta Ou também na melhora das hipóteses Você fica em top 10, né Consiga uma boa grana aí para aproveitar também E lembrando que na descrição do vídeo Eu vou deixar o link, né, do vídeo que o Lettlen gravou Comentando todos os detalhes aí do concurso Então se você for participar, né Com certeza, vale muito a pena Você conferir o vídeo que ele fez Afinal ele explica tudo com mais detalhes Tudo certinho, beleza E manos, olhem só Aproveitando aqui que eu estou falando do pacote Slurpee Ontem, né, quando o pacote foi lançado na loja A Epic Games colocou nas suas redes sociais Aí um pequeno trailer do lançamento do pacote Que eu achei muito legal Que no caso é esse trailer aí Olhem só Sinceramente eu gosto muito desses pequenos vídeos que eles fazem Aí para o lançamento de certas skins E esse aqui eu achei muito legal também E uma parada interessante é que lá no final do vídeo Dá para ver no fundo o Agente do Caos Então ele, né, que fez o experimento Aí transformando as skins em Slurpee E deu para ver, né, ele pulando todo o faceirão Porque pelo jeito o experimento deu certo Então lembrando que o Agente do Caos Tem tudo a ver com a história dessa temporada Desse capítulo 2, na verdade Afinal, se você não lembra Ele é o líder da organização da Sombra E agora, manos, mudando um pouco de assunto Eu quero falar sobre a C4 Ontem de manhã Teve uma pequena atualização no jogo, né Somente para correções de bugs Mas pelo jeito Teve uma modificação na C4 também Olhem só o que o LickerHypex comentou lá no seu Twitter Que a C4 foi nerfada Somente no modo Arena Que antes ela dropava em pilhas de 3 Mas agora Dropa somente uma por vez Agora se você joga torneio, né Ou modo Arena Você vai encontrar muito menos C4 Por partida Afinal, ela não vai dropar em pilhas de 3 Agora somente uma de cada vez Uma mudança muito, muito significativa E a outra mudança também foi um nerf E foi no spawn rate Antigamente no drop aero Tinha um spawn rate de 0.4 Agora 0.2 E o spawn rate de loot do chão e baús Era 0.3 E agora 0.15 Ou seja Cortou pela metade, né O número de C4 Que você vai encontrar durante toda a partida Um nerf bem significativo também, tá ligado Lembrando que essas mudanças Foi somente no modo Arena No modo Casual Você ainda vai encontrar, né Muita C4 Ela dropa em pilha de 3 ainda De qualquer forma Uma parada bem interessante A ser comentada aqui no vídeo Então se você joga, né Bastante modo competitivo, né Fake ligado com a C4 Foi totalmente nerfada ontem E rapaziada Hoje de manhã Foi lançado a quinta semana Dos desafios Deadpool Então se você não completou Esses desafios ainda Dá uma conferida aqui no canal, né Eu já postei um vídeo mais cedo Mostrando o local exato E das pontes descoloridas pelo mapa E também do unicórnio de pelúcia dele Que é pra você encontrar Mas uma coisa muito interessante É que junto com o lançamento Desses desafios Apareceu agora, né No quartinho do Deadpool Um novo calendário E quando você clica nesse calendário Aparece ali numa imagem Bem bonitinha do Deadpool E embaixo um calendário, né Cheio de X E se você contar, manos Tem exatamente 20 X ali E hoje é exatamente Dia 20 de Março Então é logicamente, né Que esse calendário representa Aí esse mês de Março Do ano de 2020 Então daqui exatamente Duas semanas Dá pra ver, manos Que ali embaixo Tem um círculo vermelho Então tem grande possibilidade De que daqui duas semanas Do dia 3 de Abril Vai ser lançado A skin do Deadpool No jogo E daqui duas semanas Vai ser a semana 7 Dessa temporada E todo mundo tá ligado Que é geralmente Na sétima semana Que é liberado A skin secreta E a skin secreta Dessa temporada É o Deadpool Então sim Faz muito, muito sentido Que daqui duas semanas Vai ser lançada a skin do Deadpool Então fique ligado A skin tá prestes A ser lançada Lembrando que Resolvendo desafios Dessa semana 5 Você consegue essa tela De carregamento gratuita Que eu achei bem legal E na próxima semana Você consegue esse envelopamento Aqui gratuito E já que eu toquei no assunto De desafios Ontem de manhã Lançou os desafios Da semana 5 Dessa temporada Desafio padrão né E um dos desafios Está bugado E muita gente Não tá conseguindo resolver Olhem só o que eles comentaram Lá no Twitter Geralmente gatos Caem em pé Estamos cientes De que o desafio Do miausculo De sobreviver a uma queda De 5 andares Não está registrando Seu progresso A menos que você Receba dano de queda O problema será resolvido Em uma atualização futura Então se você não Tá conseguindo fazer o desafio Fique ligado Que na próxima atualização Ele vai ser corrigido E outro bug Que eles comentaram no Twitter É sobre a carreira Olhem só o que eles escreveram aqui As estatísticas de carreira Estão em manutenção Todas as estatísticas Estão sendo registradas E as atualizações Na sua carreira Serão efetuadas Assim que a manutenção acabar Então né Esse problema Já vai ser resolvido Super super em breve Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você gostou Do pacote Slurp Lançado ontem na loja Custa apenas 2 mil V-Bucks Um preço muito justo Então se você gosta Aí das skins né Lembrando Vale muito a pena Você comprar na conta E também comenta O que você achou Da mudança na C4 Que ela foi totalmente Nerfada no modo arena Se você achou Essa mudança justa Ou não E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades E também para os seus Dois melhores amigos Para vocês criarem um time E participarem do concurso Aí de Fashion Show Que tem premiações Muito, muito insanas Como eu falei Nesse vídeo aqui Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui